O item 8, processos 48.513.2016.40 e 17.69.2016.14. Resultado da quarta revisão tarifária periódica da EMG, Energias da Minas Gerais, Estrutura de Energia S.A., a vigorar a partir de 22 de junho de 2016 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DECFEC para o período de 2017 a 2021, consolidados após as avaliações das contribuições trazidas na audiência pública nº 17, de 2016. Diretor relator, doutor José Angirosa. O contrato de concessão de distribuição nº 40, de 99, regula a exploração do serviço público de distribuição de energia alienária de concessão da EMG, Energias da Minas Gerais e estabelece a data do dia 22 de junho para a realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária. E a metodologia aplicável nessa quarta estão definidas lá nos módulos 2 e 7 do PRORET, que trata do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária, que já contempla as alterações no módulo 2, aprovada lá em abril de 2015, por meio da resolução nº 660. Em 5 de 4 de 16, na 11ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, foi decidida instaurar a audiência pública nº 17, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e os limites do DECFEC para o período de 2017 a 2021. E o período de contribuição se estendeu de 6 de abril a 9 de maio de 2016. E no dia 25 de maio, a proposta consolidada da revisão tarifária, após a avaliação das contribuições trazidas na AP, foi encaminhada à EMG e ao Conselho de Consumidores. Em 1º de junho de 2016, na sede dessa agência, foi realizada então a reunião com o representante da EMG para discutir a proposta final da revisão tarifária no momento em que a concessionária apresentou suas contribuições. E o Conselho de Consumidores optou por não participar da reunião. A SRD, por meio de nota técnico nº 70, de 16, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou proposta para a fixação dos limites do indicadores DECFEC dos conjuntos de unidade consumidora da Energiza Minas Gerais para o período de 2017 a 2021. Quanto às informações relativas aos cálculos, as perdas regulatórias foram informadas pela SRD, por meio do memorando 208, de 6 de junho de 2016. E com relação à base de remuneração, os valores foram informados pela SFF, por meio do memorando 316, também de 2016. A SGT, mediante nota técnico nº 185, submeteu à diretoria colegiado os resultados finais da revisão tarifária da EMG. Por fim, verificou-se que a EMG encontra-se adimplente com as obrigações setoriais, conforme consulta realizada nesta data ao cadastro de inadimplente do setor elétrico administrado por esta agência. É o relatório. Então, esta revisão tarifária periódica, que compreende o cálculo do reposicionamento tarifário do fator X da nova estrutura tarifária, e para esse reposicionamento tarifário calculado para a EMG, ele conduz a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 2,16%. 103,86% em média para os consumidores conectados em alta tensão, e de 1,68% em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme tabela 1. E esse efeito médio de 2,16% decorre principalmente do reposicionamento dos índices do custo da parcela A e B, da inclusão dos componentes financeiros apurados no processo tarifário, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigorará até a dada presente revisão. E o gráfico 1 apresenta os principais itens custos que contribuíram para esse efeito médio, principalmente os encargos setoriais que puxaram bem para baixo, e o efeito da retirada dos efeitos financeiros. Esses foram os dois itens negativos, e o custo da aquisição de energia da distribuição e dos componentes financeiros foi o que mais significativo que puxaram para cima. E a tabela 2 apresenta os itens de custos reconhecidos nas tarifas com avaliação entre os valores atuais e estabelecidos na revisão, a contribuição de cada item para o efeito médio calculado e a participação de cada valor no componente da concessionária. Então nós temos aqui que, no caso da parcela A, o que impactou, principalmente, negativamente, a redução dos custos dos encargos setoriais, que impactou no reposicionamento da EFAR, na ordem de menos 1,55. E ressalto que esse impacto dos custos de compra de energia de 1,59, tal resultado decorre principalmente dos contratos bilaterais, incluindo a geração distribuída, cujo montante representa um 41% da energia total e cujo preço médio valeu de 8,7%. Então de R$ 243,60 para R$ 264,80 por MWh. E, por outro lado, o mix médio de energia proveniente do CCR da empresa é de R$ 173,40 por MWh. Chama atenção esses contratos que foram renovados automaticamente com a renovação do contrato de concessão EMG. E serão válidos por longo período, chegando ao ano de 2045 em alguns casos. Importante destacar que a empresa possui mercado próprio superior a 500 GWh a ano, fato que impõe a contratação de excesso de energia no mercado regular conforme decreto 5.163, podendo contratar até o limite de 10% de geração distribuída conforme resolução 6.7. Trata-se, portanto, de uma exceção à regra geral da contratação de energia. E no gráfico 2, ele ilustra o efeito das tarifas na modalidade de aquisição de energia. Então, o bilateral, ele sofreu um aumento bem considerável, e da mesma forma, Itaipu teve um efeito negativo considerável também. E a tabela 3, ela faz um detalhamento dessa compra de energia, que ela sofreu uma variação total de 3%. Ela passou um mix de 187 para 193, tendo em vista que ela tem diversos contratos. E com relação à perda da distribuição, a abordagem adotada para definição da perda não técnica de comparação de desempenho da distribuidora em áreas de concessão comparáveis. E no caso da EMG, propõe-se que seja adotado como ponto de partida média histórica praticado pela concessionária de 0,64% sob o mercado de baixa tensão. No que se refere à meta final para o final do ciclo, propõe-se o mesmo percentual de 0,64% de perdas não técnicas sob o mercado de baixa tensão, tendo em vista que a empresa pratica perdas abaixo de 7,5% sob o mercado de baixa tensão, e nesse caso a metodologia não estabelece trajetória inferior ao ponto de partida. No que tange às perdas técnicas, essas foram calculadas levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária, como ponto de injeção e consumo de energia elétrica e tipo de transformadores. O referencial de perdas técnicas é calculado como percentual de energia injetada, e o valor dessa perda calculada, segundo o modo sédio do Prodice, foi informado pela SRD por meio do memorando 208, no percentual de 9,24% sobre a energia injetada. A parcela B, cujos custos são administrativos pela distribuidora, e o objeto que se opera a metodologia das revisões tarifárias periódicas. E desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B da concessionária foi de 28,2%, em decorrência da atualização dessas parcelas de custos do reajudo de GPM, descontado o fator X do crescimento, acumulado no mercado desde a última revisão. E a metodologia de definição dos custos operacionais e eficientes estabelece um método de comparação entre os custos funcionários para definição dos níveis entre os custos que serão reconhecidos na tarifa. E a partir dessa análise é estabelecido um intervalo de custos eficientes que serve parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. E com a aplicação da metodologia resultou em um aumento anual dos custos operacionais da EMG de 0,36% ao ano, não foi necessário ajustar a meta para que a trajetória não excedesse o limite anual de 5% estabelecido no regulamento. Quanto à comparação que é realizada com os custos reais da concessionária, a aplicação da metodologia resultou em uma relação de 103,92%, e desse modo não foi necessário recalcular a meta de custos operacionais para compartilhar com o consumidor o valor que excedesse a relação de 120%, e o resultado final da análise foi um custo operacional superior ao atualmente existente na tarifa, mas que contribuiu para o resultado final da tarifa em menos 0,17%, pelo fato desse custo ainda ser ajustado pelos ganhos potenciais de produtividade em 12 meses posterior à revisão. E na tabela 4, resume-se os componentes financeiros considerados na revisão tarifária da EMG. E o componente financeiro mais específico foi o CVA-Energia, que impactou em 3,63% positivo. Esse efeito já leva em consideração os repassos recebidos pela concessionária relativos às bandeiras tarifárias e à conta ACR. Em relação à subvenção da CDE para desconto tarifário, o valor a ser recebido pela concessionária que será repassada pela Eletrobras em relação às competências entre junho de 16 e mais 17 é de R$ 4.506.289,44. E esse valor já inclui o ajuste da diferença entre o valor previsto e realizado entre junho de 15 e mais 16. Quanto à definição do componente X, os dois componentes, o PD e o T, para o caso da EMG, o valor definido para o PD nessa revisão é de 1,39% e do T é de menos 0,22%. E o Q, que é o outro componente, ele deverá ser definido em cada processo de reajuste. E desse modo, o valor X a ser considerado no reajuste da EMG até a próxima revisão tarifária será de 1,17% e que deverá ainda ser somado ao componente Q. Quanto à comparação entre a audiência pública, a abertura da audiência pública e o resultado final, nós temos aqui que, quando da abertura da audiência pública, a previsão é de um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 5,84% e, após o fechamento da audiência pública, esse valor será de 2,16%, uma avaliação bastante significativa de 3,68%. E os itens mais representativos que levaram a essa alteração foram os encargos setoriais, que contribuíram para a avaliação de menos 0,83% e a diminuição deve ser publicada, deve a publicação da resolução 2077-16, que homologa as contas anuais de desenvolvimento energético, a CDE, a partir do ano 16 e o custo da aquisição de energia, que contribui para uma avaliação de menos 0,69%. E a diminuição desse custo se deve principalmente à avaliação da cotação do dólar para a valoração da energia proveniente de Itaipu. Na versão submetida à audiência pública, a cotação adotada foi de 3,84 reais por dólar e no resultado final de 3,55 reais por dólar. Além disso, três contratos bilaterais com preço médio de 273,20 centavos por megawatt-hora, acima do mix médio da compra de 184,48 reais por megawatt-hora. A decisão da liminar em favor do associado da BRAS, que contribui para uma avaliação de menos 1,7% dos componentes financeiros e, nesse caso, destaque que a retirada do componente financeiro devido a liminar em favor do associado da BRAS, foi decidida pela diretoria na reunião de 14 de junho de 2016, quando da discussão dos processos 48,500, 11,10,16, 48,500, 17,89,2016 e 48,500, 36,75,2015. Quanto aos gráficos 3 e 4, que apresentam a participação de cada segmento nos custos da composição da receita com os 100 tributos, no caso do item do gráfico 4, com tributos, no caso dessa empresa o custo da distribuição é da ordem de 23,2%, custo da energia 28,2%, custo da transmissão 4,1%, os encargos setoriais de 14% e os tributos de 29,8%. E o gráfico 5 ilustra a evolução da tarifa B1 residencial nos últimos 9 anos. E nesse caso, a tarifa da distribuidora está bastante abaixo da variação do IGPM e do IPCA para esse período, ficando na ordem de R$ 516,80. Então, quanto aos indicadores dos DECFEC, esse cálculo desse limite para os indicadores da qualidade dos conjuntos das condicionais, foi obtido a partir da aplicação da nova metodologia de análise comparativa aprovada pela ANEL em dezembro de 2014, após a audiência pública 29 de 14, que regulamenta os itens 5.10 da seção 8.2 do modo 8 do PRODIST. E no gráfico 7 e 8, são apresentados a história da apuração e os limites globais propostos pelo DECFEC para a EMG após análise. Em relação aos limites globais propostos para o período de 2016 a 2019, a redução média anual deu 1,24% no DEC e 3,45% no FEC. Então, pode-se observar no gráfico 7 e a história da apuração. A partir de 2011, ela tem se mostrado bastante comportada, embora que em 2000 teve uma pequena elevação, mas ainda abaixo do limite. Da mesma forma, o FEC está bastante abaixo do limite, que teve uma avaliação também positiva em 2015. Então, do exposto e com base nos documentos constantes nos processos em tela, voto pela emissão das resoluções anexas a fim de. Como lugar, o resultado da quarta revisão tarifária, período da EMG, a partir de 22 de junho de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,16%, sendo 3,86% para os consumidores em alta tensão e 1,68% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso e sistema de distribuição, a TUSD e a tarifa de energia elétrica, a TRE, aplicável aos consumidores e aos usuários da EMG. Atualizar a tarifa de energia elétrica de geração distribuída, decorrendo o processo de desverticularização da EMG, relativa à concessionária Zona da Mata, geração SA, resultando no valor de R$ 231,46 por MWh, para aplicação a partir de 22 de junho de 2016. Aprovar os valores de previsão anual dos encargos de serviço de sistema e da energia de reserva. Aprovar o valor mensal da conta de desenvolvimento energético a ser repassada pela Eletrobras AMG, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Fixar o componente PD do fator X de 1,39% e fixar o componente T do fator X de menos 0,22%. Alterar o posto tarifário de ponta para R$ 17,30 às 20,30 para o período fora de ponta, fora da vigência do horário de verão. Fixar os indicadores de continuidade DEC e FIEC para o período 2017-2021 a ser observado pela EMG. E também fixar o referencial regulatório para perdas de energia para os ajustes 2017 a 2020, conforme tabelinha abaixo. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu promologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Energiza Minas Gerais, a vigorar a partir de 22 de junho de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,16%, sendo 3,86% para os consumidores conectados em alta tensão e 1,68% para os conectados em baixa tensão. Fixar a TUS de ITE da concessionária e atualizar as tarifas de energia elétrica de geração distribuída decorrente do processo de desvesticalização da Energiza Minas Gerais relativa à concessionária Zona da Mata geração S.A., resultando no valor de R$ 231,46 por mWh para aplicação a partir do dia 22 de junho de 2016. Aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva. Aprovar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras à concessionária, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, fixar o componente PD do fator X em 1,39% e fixar também o componente T do fator X em menos 0,22%, alterar o posto tarifário de ponta de 17 horas e 30 minutos para 20 horas e 29 minutos para o período fora do horário de verão, fixar o indicador de continuidade DECFEC para o período de 2017 a 2021, assim observados pela concessionária Energiza Minas Gerais e fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes 2017 a 2020, sendo perdas técnicas em relação à energia injetada de 9,24% no período de 2017 a 2020 e perdas não técnicas em relação ao mercado de baixa tensão em 0,64% também nesse mesmo período. Próximo item.